Cadê? Temos que dar o nosso primeiro tiro Teve um sub Ah, Jess, vem agora? Vai, vem Ah, veio outra constelação da Ruki Deixa eu botar a constelação dela Deixa eu ajeitar meu microfone Você gostou, Sammy? Eu falei, pô Eu falei, mano O outro banner tá como? Em quatro, né? Precisa de mais quatro Precisa de mais quatro Tá, vamos continuar aqui Vamos sentar Não sei Não sei se eu tô pronta, não Tem mais alguma coisa pra eu fazer? Neste trem? Tem uma sidequests, né? É, aqui Ah, eu vim pra... Eu vim pra cá Ah, então, peraí Deixa eu fazer a sidequests logo Meu Deus, o que é aquilo do lado dele? Arlan, chefe da segurança reportando Ai, você riu que eu desculpa Eu não te reconheci Eu só estava pensando em maneiras De melhorar o treinamento de resposta A emergência do departamento de segurança final Meu Deus, o que é aquilo? Afinal, isso é uma parte importante Do projeto de revitalização Se a legião ousar nos atacar de novo Quero dificultar muito o trabalho dela Bem, o projeto de revitalização É um conjunto de protocolos operacionais Pós-desastre Desenvolvidos pela Dama Asta E os chefes dos cinco departamentos Usando informações coletadas Sobre os danos causados Na estação espacial Ele também envolve Muitas outras iniciativas confidenciais Como o escadrão de coleta De Curios Curios? O Zonamento de Segurança E Avaliação de Danos Da Corporação da Paz Interastral Coleção de Curios? O que? O esquadrão de coleção de Curios Zonamento de Segurança e Avaliação Fazem parte do projeto de revitalização Mas a implementação do projeto Não é tão fácil A Asta acredita que o número de funcionários necessários Atualmente excede as estimativas iniciais Sei que é um pouco abrupto Mas, Yuka, você gostaria de ajudar? Você me protegeu quando lutando Contra os monstros da legião Você é uma companheira confiável de verdade É por isso que eu pensei imediatamente Pedir sua ajuda Por favor, me dê ordens à vontade Se não é uma ordem, jeito nenhum Se tiver exposição pra já Não ficaremos muito gratos Não é nada difícil, sério A equipe de departamento está ocupada Meu Deus, o que esse bicho tá gritando? Está ocupado com o projeto de revitalização Você poderia ir pra zona espacial Pra ver se o pessoal precisa de assistência? Aqui tá sua taxa de comissão Um total de 648 Não sei quanto eu deveria oferecer As minhas despesas são pagas pela estação Então eu não tenho nenhuma noção Do valor do dinheiro O pudim ali Oi, Liz O pudim O pudim é laranja Mas lembra ele, o espelhinho Espero que com a sua ajuda No projeto de revitalização A dama Asta consiga dormir um pouco melhor Peraí Mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? Alguém pode me ajudar Gente, eu preciso de uma resposta pra ontem O que aconteceu? Departamento de segurança está prestes Eu entrei em posição Droga, você apertou no botão enviar para todos? O Abraham Ele fica autorizado com qualquer coisinha que entra O escadrão já ajudou ele várias vezes Ele provavelmente está só Fazendo tempestade no copo d'água É isso aí, pessoal É só ignorar ele Na recepção Onde eu estava trabalhando no projeto Eu topei Com essa coisa bloqueando o caminho Aí tenho certeza que o Alfred Teria vindo me salvar Se ele ainda estivesse aqui Oxi Quando apareceu tudo isso Oxi Um Oxi ali Bom, chorar não vai resolver nada Cara, eu adorei esse negócio das mensagens Velho, achei muito legal Isso mesmo, Abraham Se controla Lamentar não vai proteger as pessoas Nem vingar seus amigos Desculpa se os pesquisadores Causaram alguma inconveniência Eu tomei a liberdade de bloquear Os seus fãs Que ficam fazendo fila Aprendizagem Te adicionar nos contatos Enquanto a todos os pedidos Que já recebemos É você que decidiu fazer com eles Meu Deus O nome dele é Pipi Au, au Au, au É a cachorrinha de estimação da Asta Está configurada no modo automático Como assim está configurada No modo automático de caminhada? E os pesquisadores Não se assustam mais com ela Au, au, au Au, au, au Uma cachorrinha fofa Cheia de vida Como assim vida? Ela é um robô Dá pra ver que ela gosta de você Porque está abanando o rabo A cachorrinha lança o olhar De antecipação pra você Vou cuidar de você Pipi está de bom humor É uma boa oportunidade Para ganhar intimidade com ela Encostar nas patas Fazer carinho na cabeça Fazer carinho na cabeça dela Ao fazer carinho na cabeça Você consegue sentir Que ela está abraçando o rabo mais rápido Pipi está de bom humor É uma boa oportunidade Eu vou coçar a barriguinha dela Muito obrigada Clive Pelo seu suficiente presente Seja muito bem-vindo Fucuchu Muito obrigada Clive Pelo seu apoio Já dou o tiro Parece que ela não quer mostrar A barriga em público Do que imaginei encontrar Uma cachorra fingindo Pipi está de bom humor Coçar as patas dela Você coloca as patinhas Macias dela na mão O enchimento Aquecido das patas É bem mole Pipi está de bom humor Não tem mais nada Meu Deus Ela é muito bonitinha Vamos tirar mais um tiro Não tem animação Vem aí Será ali Se você abençoou o meu tiro Não veio Será se a gameplay Está de bom Ai é o bagulho Que eu tenho Da personagem principal A gameplay Está de bom No mobile Cara É O jogo é bem mais leve Né Pra mobile Tipo Ele é bem mais leve Do que o Genshin É É dourado Quando vem 5 estrelas Ela gastou o dinheiro já Não sei Por favor Fique tranquila Que essa zona Está atualmente Sobre controle Do esquadrão Porque Me lembro de você Você é o cara Que tem medo Um medo mórbido Da morte É da mesma empresa Do Genshin É da Royaverse Meu Deus O Samuel esqueceu Que tem aula Lembre-se de mim Eu também me lembro de você Mas agora eu não tenho mais medo De morrer Os amigos que antes Me acompanhavam de noite Já entraram na noite eterna E eu ainda estou aqui Sem saber Quando a minha vida vai acabar A vida é só um caminho Para a morte Mas não hoje Eu não quero morrer Nas mãos daqueles bons Antes de conseguir Vingar o Alfred A senhorita Rinkel Me transferiu Do terminal de detecção De obstáculos Para cá Para seguir os passos Do Wayne Minde 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 Sei lá Líder do esquadrão De coleção De Curios Para ficar mais forte Na linha de frente Sim Ele ia ficar vendo a live Porque esqueceu Entendi Mas assim que cheguei aqui Encontrei um problema Com Reativar A âncara espacial Que está ali Até eu consigo fazer isso Não fale assim Você é uma grande heroína Que salvou a estação espacial Isso não é algo Qualquer um pode fazer Você está sendo humilde demais Na verdade A ativação em si Não é a parte difícil Você só precisa se aproximar Da âncara espacial E a polaridade biológica Do seu corpo Será suficiente Para ativá-la O verdadeiro desafio São os monstros Pelo caminho Quando eu trabalhei Num terminal Eles eram só sombras distantes Que eu podia ignorar Mas quando a invasão Aconteceu E eu descobri Que eles pegaram Alfredo De meu coração Começou a se encher De raiva Mas quando me tornei Membro do esquadrão E encarei De frente Tudo que senti Foi medo Naquele momento Os olhos Cada vez mais distantes De Alfredo Surgiram na minha frente Fiquei sem ar Coberto de suor frio E com as pernas tremendo Que predador Não Eu não tive coragem De seguir em frente E ativar a âncara Estou nessa situação Há dias Deixe comigo Eu realmente Admiro Sua perseverança E coragem Diante do medo De morrer Me inspiram Conheço As minhas limitações Então eu vou ficar aqui Esperando as notícias suas Por favor Ative a âncora Vamos lá Ah tá E E Ah Tá. Início da batalha. Vou atirar nele mesmo. Ah, eu vou jogar isso aqui nele. Nossa, ele ficou com 1 de HP, cara. Que depressão. Ih, morreu. A gente conseguiu baixar? No 6 turno cai ou não é pequeno? É um RPG de turno? Sim. Sim, essa menina é muito parecida com a Mari. Em cima da vida mostra os elementos? Eu sei. Falhando autenticações em três etapas, é proibido abrir a escotilha. Mesmo a permissão especial da estação espacial não consegue abrir a escotilha, é preciso usar uma autenticação em três etapas aqui. Parece que para entrar nessa cabine misteriosa precisa de um esforço extra. Tá bom. Faça um check-in e responda o questionário do feedback. Verdade, né? Tem uns bagulho do check-in. Eu não peguei, hein? Tá, aqui ele... Aqui ele se buffou, certo? Eu consigo tirar isso aqui? Eu acho que... Não, não sei se ele se buffou. Não seria bom site deles no comando? Não, não precisa não. Pra ver se eu tenho que jogar não vai ser. Então, mas eu não sei olhar direito. Ó, chama do espaço sideral. Se ele estranho... Level 3, combustão espontânea. O modo de ataque chama do espaço sideral aprimorado. Esse efeito não pode ser removido... Ah, tá aí, ó. Não pode ser removido. Então eu tava certa mesmo. Tem como jogar com os amigos? Não, amiga. O jogo de turno normalmente é solo. Muito obrigada, Nalu, pelos seus três grandes subs. Tenho muito bem de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. É isso. Ok. Level 3, tudo bem? É, dá pra você usar só o personagem do seu amigo. Mas... Mas... O jogo de turno normalmente é solo, né? Eu amo a Pela. Eu fiquei feliz de ter pego ela. Fiquei bem feliz. Já pegou algumas cinco estrelas? Não, eu não tenho sorte de pôr, né? Tô, tô gostando bastante do jogo. Sim, eu tenho a agonia desse close no peitão dela. Já liberou pra Dede, já. Ela é muito forte no começo, congela e dá debuff e defesa em área sim. Esclamação 1 e D. Se quiser tem como botar em 2x. Não, tô de boa. É, tem que sair logo pra Playstation, né? Aqui ele se buffa e eu não consigo tirar, né? É, não dá pra atirar, né? Tem que bater mesmo. 59 de dano, velho. Que feliz. Tá, buff de ataque. Ela falando que não tem sorte, ela ganha uns 50 e 50 do Tinari. Ah, mas nesse jogo eu ainda não tive muita sorte, não. Teve gente que antes do banner, que é o da Noelle, já pegou uns 5 estrelas e eu ainda não peguei. E eu nem sei se eu vou pegar o que eu quero. O Genshin eu tive mesmo. É o primeiro banner lá, sabe? A Yuka tendo sorte uma vez no Genshin depois de mil anos de azar. É, então, tipo assim, desde o começo do Sumero eu já tive muita sorte. Só que antes do Sumero eu não tive nenhuma. Praticamente nenhuma. Nenhuma. Tipo, eu ganhei os 50 e 50 do Tinari, eu ganhei o do Sino. Ganhei o do Al Raitan, eu não ganhei, né? Mas eu peguei os 10 tiros, tipo... Nos 10 tiros eu perdi os 50 e 50, porque eu ganhei um de look e nos mesmos 10 tiros eu peguei o Raitan. Então, dei sorte. E eu ganhei os 50 e 50 da Naida, ganhei os 50 e 50 da arma da Ayaka e perdi o do... O da outra arma lá que eu ia pegar e acabei pegando o arco do... O arco que tá no Tinari. Mas tipo assim, no resto eu não tive. Sim, no começo eu queria um Akeking, que até hoje eu não tenho. No começo eu queria uma constelação do Hazard, eu não tenho. E o do Baizu... Mano, o Baizu, mesmo que eu perco os 50 e 50, agora eu tenho pelo menos os tiros pra pegar ele all, entendeu? Mulher com a Hulk, você precisa lutar antes porque a ult dela aprimora a skill dela. Como assim? Eu luto antes como? Os topens são mapas? Eu sei. São TP no mapa. E pra ver a sua falta eu só salvei um mil reais. Pois é, eu gastei mil reais pra Ayaka. Tipo assim, eu não peguei... Eu não tinha tiro pra ela, tudo bem. Mas eu poderia ter pego um zero e ver o tiro. Eu só dou sorte pra vocês. Antes dela atacar, porque ela buffa o próprio ataque dela. Então a primeira coisa que eu faço, eu ulto primeiro e depois eu dou ataque. Quando você tiver ult disponível e você... Ah, tá. Eu ulto, uso a perícia dela e sai de frente, aí dá uma explosão. Tá. Muito obrigada, Halen, pelos três pessoas. Serão muito bem-vindas de volta, muito obrigada pelo seu apanho. Eu tenho dois tiros, né? É. Mas vai ser, mulher. Obrigada pelo dó de nada, pô. Tá vendo a bolinha vermelha do lado esquerdo do ícone da ult? Quando ficar brilhando é que a perícia é aprimorável disponível? Tá. Não, é dela ali. Eu tô vendo, eu tô vendo. Entendi. Entendi. Aquele tom. Aquele tom. Eu vou acalhar isso um milhão de vezes, mas eu acho a animação dela muito foda. Ele vai matar ela? Acho que sim. Não, não hitou, não hitou. Eu acho que eu vou me curar. Agora que eu vi, né, que o pingente do colar dela é uma porta. Ah, mas aí não tem o que fazer. Eu peguei a ult agora. Então, tipo assim, eu consigo, eu faço isso, eu ulto na rodada dela só, ou não? Tanto faz, tá? Já tem mapa interativo do Honkai? Me manda aí depois. Eu quero a Monkai pra pegar Bailo logo pra não precisar usar a Natasha com close nos peitos dela. Meu Deus. Tocê, Tocê. Tocê, Tocê. 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 Esse cartão de acesso é vagamente diferente dos outros. Suas pontas estão quebradas e o texto está desgastado. Não se sabe se ele funciona. Quando a luz o atinge a certo ângulo, as palavras impressas no cartão podem ser vistas vagamente. Tá, deixa eu dar meus dois tiros. Rede de engrenagens. Em roxo no próximo, será? Não vem. Cadê o bagulho dos eventos? Passadezinho, gente. Pegamos mais um tiro. Mega 15 tem mais 10. Tem gema. Tá. Já foi na loja da Paimun? Já. Acho que não tem nada para fazer lá, mas não. Tenho aqui dois tiros para pegar. Aqui eu já peguei tudo. Essa boneca que você pega no level 20 é muito da hora. Ela está com peças de mojeng. Mojeng é aquele... Aquele jogo de tabuleiro. E o que eu acabei de gastar 500 reais nesse jogo. Eu viciar. Ah, eu também. Eu já gastei uns 400 reais. Não é majong? Eu não sei, mas eu... É de uma peça, né? Entendi. Essa luz estelar, você consegue uma arma 5 estrelas? Não, eu quero tiro. Pô, sai fora. Não, eu quero... Eu quero tiro. Está aqui level. Eu estou level 7. Eu quero boneco. Não, eu não peguei nenhum 5 estrelas ainda. Eu não tenho dinheiro para variar, porque eu não consigo pegar. Esquerda, a caça... A caça à esquerda, a harmonia à direita e a erudição no coração. Consigo ouvir alguma coisa, mas não importa o que aconteça. Mesmo se eu morrer no próximo segundo, eu devo terminar de recitar a frase. Se quisesse arma, eu jogava toffe. Não, eu quero boneco, velho. Eu quero boneco, mano. Aquela outra porta que eu não abri. Você gastou 400 reais, não pegou nenhum... Não pegou nenhum, eu peguei 5, mas não peguei nenhum. A caça à esquerda, a harmonia à direita. Certo, muito bem, Abraham. Nossa, você já voltou. Eu só recitei esse cântico de encogeramento 167 vezes e a âncora espacial já foi ativada. Na verdade, enquanto eu estava recitando o cântico, eu fiz uma descoberta. Como você me ajudou a concluir a minha tarefa, posso continuar na minha equipe. Em uma hora, eu vou caçar o monstro que matou Alfred e vingar meu companheiro. Eu vou provar para você que tem uma coragem para dar esse passo adiante antes da longa noite da morte. Espero que esse não seja o nosso último encontro. Eu vou mostrar a Deus e o cavalo, meu Deus do céu, menino. Cruzes, porra. Papo... Que papo estranho é esse, filha da puta? Recuperação, cartão de verificação e autenticação. Enviando pedido, por favor, aguarde o sucesso concedido. Vixe Maria, o que que eu ponho aqui? Alguém sabe? Que porra é essa? Vem cá, Icos. As armas são importantes também? Eu sei que as armas são importantes, mas não tem um boneco, gente. Tem que achar os trens. Você tem a gravação de escuridão de borda da última imagem. É um pesquisador com penteado afro se ajoitando e pegando alguma coisa. No programa, o sinal é a zona de armazenamento. Por favor, aguarde o vídeo de segurança que você conseguiu acessar extremamente borrado. Você só consegue ver alguns babus flutuando pra baixo do lado de fora de uma janela tão grande enquanto a parede desaparece em uma sala elevada em algum lugar. Você pegou cinco estrelas no iniciante? Ainda não, mano. Tipo, eu sei que a arma é importante, gente, mas eu não tenho um boneco, velho. Os únicos bonecos, quatro estrelas que eu tenho, eu não tenho um personagem de cinco estrelas, mano. Então, tipo assim, eu não quero arma agora, não. Eu quero boneco. A arma se dá um jeito. Eu quero personagem. Ativando o programa de sincronização. Zona base, o sinal está bem forte, está dentro de 300 metros. Analisando imagem, você vê um conjunto de imagens tirados de ângulos estranhos. Depois de pensar muito, você se convence que o torso nas imagens é um vestígio da legião, antimatéria e a câmera para eles se anexar ao corpo de um monstro. Não abre, né, mano? As armas do Paz são boas se você for comprar. Tem passo de batalha no jogo também, mas o passo é bom ou é um cocô? Pô, mas como é que eu... Ó. Libera level 12 e 13. Parece o do Genshin. Pô, o do Genshin é uma merda. O que é isso? A batalha dos intelectos é uma fonte de orgulho. Esforço físico traz vergonha, que baboseira é essa? Então o trabalho físico não conta como trabalha agora? Hoje vou mostrar para todos como se trabalha de verdade. Isso, mostre para eles. Membros presentes da equipe, sua atenção, por favor. A estação espacial Herta está passando por um período difícil de revitalização. Na batalha com a legião, alguns dos nossos colegas foram mortos por monstros e os corpos frios dele foram lançados no espaço silencioso. O ataque sibenético apagou anos de pesquisa. As curios danificadas estão se desintegrando lentamente em um ambiente sem gravidade. Tudo ao alcance dos olhos se transformou em um deserto e os monstros ainda estão vagando por dentro das cabines. Não importa quantas conquistas deslumbrantes vocês fizeram sozinhos, não podemos nos dar ao luxo de vivermos sozinhos. Precisamos mobilizar cada membro da nossa equipe, deixar nossos preconceitos de lado e trabalhar juntos para recuperarmos as curios perdidas e desertar as cabines danificadas. Sou toda ouvidos. Se não se importar, não quero ouvir mais reclamações sobre o trabalho físico, nem ver alguém deixando de trabalhar. Se tiverem interesse na recuperação de Curios, por favor, o repórter tem um esquadrão de coleção de Curios sob a liderança do Sr. Sun Wen Mindy, na zona base, assim que possível. Os que estiverem interessados em trabalhar em conceitos, me acompanhem para aprender como se faz. Ótimo, você é a jovem que ajudou o pessoal na zona de controle principal, tenho uma tarefa especial para você. Fora dessa porta, a 45 metros de onde estamos, há uma falha séria na passagem. Eu verifiquei o pequeno depósito da artilharia, do outro lado dessa falha está cheio de monstros, temos que a equipe de lá não será capaz de lidar com esse problema, não se preocupe, pode deixar comigo. Sim, você deve consertar a passagem e eliminar os monstros no final dela. Eu tenho muitos assuntos para resolver, por favor, venha falar comigo quando terminar a tarefa. Tá bom, vamos lá. A maravilha extraterrestre é feita com materiais ópticos especiais. Quando entrar em contato direto com as formas de vida, os blocos tocados se iluminam. Ilumine todos os blocos para transformar em um caminho físico. Você pode usar determinados blocos para se teletransportar ou pisar em um desses... Ah, mano, peraí. Um cara vai para o canal de VoD? Todo o meu conteúdo vai para o canal de VoD, amiga. Literalmente todo o conteúdo que está aqui, ele vai para lá. É, as armas são as cartinhas. Vou me curar. Caralho, dano. Sim, as armas são as cartas. Falaram que tem algumas que sim, outras que não, Wander. Falaram que tem algumas coisas. O que é que é isso? Sim. Falaram que... Aqui na hora de voD é algo que o analista. Vou me ir. Morreu. Ah. Madame. Sobre-se. Não tem mais. Então, vamos lá. Viver o canal para o canal de VoD? Vamos lá. Vamos lá no meu canal da Global. Vamos lá. Deixa eu mais dar uma coisa aqui. Existe carta assinatura? É igual a arma do Genshin, que tem a arma assinatura do boneco aí. É igual ao Genshin? Moça, você voltou. Vou me concentrar e avaliar o seu trabalho. Há um atraso de 0.5ms entre a velocidade que o som leva para atingir cada ouvido, o que indica que a fonte está na posição de... Puta que pariu, mano. Que porra é essa que a senhora tá falando? O som está muito mais alto no ouvido esquerdo, que confirma a posição de 9 horas, e significa que os outros monstros da posição de 3 horas foram limitados. Bom trabalho. Eu não consigo ouvir nada. Seu ouvido não é treinado. Então é normal que não ouça nada. Essa é uma função de posicionamento sonar exclusiva da equipe de ecologia da Estação Espacial. No departamento de ecologia de Herta, nós lidamos com um tipo de criatura galácticas todo dia. Desenvolver esse tipo de habilidade é apenas parte do treinamento. A equipe de Estação Espacial Herta tem muitas outras habilidades diferentes. Depois de conhecer algum de nós, você não se surpreenderá mais. Eu sou novato nesse tipo de coisa, então me espanto fácil. Mas tu não assiste as lives de Genshin todo dia, Jean? Quando tem, pô? Você tá aí todo dia. Em sumo, obrigada por sua contribuição para a Estação Espacial Herta. Essa é a recompensa que requisitei. A pesquisadora Asta, por favor, aceite. Obrigado. Quando eu era pesquisadora desconhecida, as primeiras pessoas a construir a Estação Espacial Herta me disseram o seguinte. Este universo nunca é amigável, é sim vasto e escuro. Neste universo vasto há inúmeros pares de olhos voltados para a Estação e cada par tem extensão diferente. Alguns cobiçam nossos cúrios... Menina, esse negócio de cobiçar cúrio... Enquanto os outros invejam a nossa neutralidade e liberdade. Outros odeiam a Estação ou a vêm como uma peça de xadrez que pode ser destruída e precisou achar da vontade. Talvez nós, piscadores, sejamos os únicos que entendam a felicidade, a tristeza, a epifania e o companheirismo que essa estação nos trouxe. Por isso, devemos dar o nosso melhor para protegê-la. Cobiçar os cúrios, né? É... Vocês já cobiçaram os cúrios de alguém? Deixa eu conferir tudo de novo. Tópico de pesquisa é nenhum progresso. Reunião de acompanhamento de pesquisa cancelada de última hora. Avaliação de desempenho em processo de análise. Ótimo, tudo em ordem. Essa é a melhor hora para uma pesquisa científica. Não lembro de já ter visto antes, mas eu acho que é coisa do destino. Ainda mais eu que sou de boa sem trabalhar. Não parece que tá muito atarefado. Ou faz pro meu calendário? Isso que eu vou ser calendário. Não é verdade. Não dá pra saber o quanto eu estou ocupado só de ver os meus projetos abertos. Mas sim, se tem alguma coisa ocupando a minha mente. Essa é a minha filosofia de trabalho. Eu posso até parecer tranquilo, mas no fundo me preocupo muito com a reconstrução da estação espacial depois da invasão da legião. Você percebeu como a minha testa tá franzida? É porque eu sou muito preocupado com a estação. Eu estou aqui porque eu preciso da sua ajuda. A legião majestosa, o caos de Ertha, o armário de Curios, a gente não consegue um descanso. É hora de me despedir da pesquisa e me apresentar e ter uma vida tranquila. Feliz e livre. Ah, você também é uma mulher culta. Veio aqui para relaxar e até escolheu o mesmo lugar que eu. Não é sempre que se tem tempo para despediçar assim. Aproveita enquanto pode. Se não fosse pela confusão toda acontecendo, eu ainda estaria trancado na cabine e fazer a suposta pesquisa deles. Eu já cheguei até aqui sem nenhum fio de cabelo branco. Não preciso me preocupar em viver melhor do que os outros. O pior que pode acontecer é morrer todo mundo junto. Penso por esse lado, mesmo que tenha uma explosão de neutrinos que anuncia a destruição, ainda vale a pena ter uma vista boa. Estou feliz por estar livre e para desperdiçar a minha vida. Estou tão feliz. Vou nessa, então. Espere um pouco. Você se aproveitou da minha alegria. Agora você não deveria me retribuir o favor. Eu tenho um trabalho para você me ajudar. Nós, do Departamento de Execução de Artes, recebemos ordens para contabilizar as várias perdas na Estação Espacial. Isso inclui a avaliação de áreas com uma plataforma ferroviária. Todos os bens danificados pela legião na área, sejam móveis ou imóveis, precisam ser fotografados e relatados para a CPI. Já estou super ocupado. Por que você não me ajuda? Vou ficar esperando você controlando as músicas. A galáxia é muito linda de se ver. Pera, eu recusei a missão? Ah, não. É aqui. Conversa com o homem ali, mulher. Mas aí, qual, né? Muito obrigada, Lolinho, pelos três meses de sub. Serão muito bem-vindos de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Tem seis pessoas do meu lado. Conversa com o homem ali. Agora mudou tudo. Pressione o botão de função. R2, né? O outro afro, ele só estava precisando do cartão. Ai, meu Deus. Ele está começando a ficar entupido de novo. Me perdi. Eu não sei onde é que eu estou. Já tirei foto de tudo. Já voltou rápido aqui. Tem muito espaço em branco no livro contábil. Vamos ver o que você conseguiu registrar. Bem, tecnicamente, a expressão faz parte da estação. Ei, você é uma das passageiras, né? Vou fazer um favor e adicionar os dados dele nos livros. O robô quebrado. Um corpo aerodinâmico com brilho metálico branco prateado. Esse é o robô que a Asta encomendou. Eu tenho que admitir, ele é de bom gosto. Mais ou menos. Eu coloquei tudo no livro. Pode dar uma olhada agora. Ai, eu não vou ler isso aqui. Nem sei de me pagar. Já terminou. Pare de fuchicar. Só algumas partes são da sua conta, viu? Se não tiver nenhum problema, eu vou pegar as fotos. Há milhares de itens na lista. Não me diga. E a CPI vai reembolsar tudo isso. Então, não precisa ficar na defensiva. Tudo bem. Vou organizar o livro contábil para ser enviado depois. Você poderia descansar um pouco. Tá, é esse cara aqui, né? Pera, eu tenho que dar mais um tiro, né? Do dolinho. Na área especial, é chato demais aqui. Todo mundo está vestindo as mesmas roupas. É a destruição da individualidade da equipe. Esse corte de cabelo é estiloso demais. Nada mal. Você tem bom gosto. A estação espacial tem um código de vestimento rigoroso para todos os pesquisadores. Agora, acho que eu vou precisar me expressar com detalhes mais sutis. Você precisa falar com ele umas 500 vezes. Ele vai te dar umas chaves. Ah, então eu vou passar isso aqui. Foda-se. Vou aproveitar e dar meu tiro. Segura aí, homem. Eu quero dar meu tiro. Eu não consigo dar meu tiro? Tchau, se vocês estão na stream, se vocês querem deixar o follow, vocês me ajudam muito, tá? Eu gostei do jogo todo, estou gostando bastante. Dá para usar mesmo quanto eu no PC e celular? Dá, dá sim. A única coisa que eu queria é que eles me dessem 5 estrelas. Ai, velho. Aquilo era um branco de black power? É, mano. E no PS4 ainda, não. Tá caixando? Tô. Muito obrigada, Sarah, pelos 4 mais de subs. Seria muito bem-vinda de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Oi, Rio. Oi, chat, Rio. Olá, Rio. Olá, Rio. Olá. Dá mais um. O tio só joga essa vez, eu não sei. Acho que não. Eu já falei com esse cara o suficiente? Como é possível identificar um pescador no meio de vários outros? Pelas roupas. Não, esse é o método não científico. Minha filha descobriu a resposta. Tá. Eu preciso falar com ele mais? Não, eu não peguei nem uns 5 estrelas, mano. Não. Já pegou. Tá. Aí, agora... Putz, eu não lembro se era aqui. Oi, Tritoni. É o jogo de estratégia, hein? Tu não achar que ele poderia se interessar? Foi mandando nem esse, amada. Tá acontecendo muita coisa na vida dele pra ele se preocupar com isso. Falta mais uma chave? Ah, é? Aonde que eu pego a outra chave, então? Oi, visões. A última chave ficou na zona de armazenamento. Tá, mas onde? Aí dentro, ó. Não, aí... Putz que pariu. Naquela sala aqui? Aqui? Ali? É ali, né? Uhum. Imagino que seria ali. Bom, eu não sei onde é que tá, mano. É perto do TP, mas à esquerda de tudo? Esquerda. Aqui. É, então. Super... Agora eu entendi super. Tá, onde é que eu vou aqui, mano? É uma dessas salas, não lembro qual, mas é um puzzle que fica trocando de cor no chão. Tá. Vou tentar aqui, então. Ih, menina, pera aí que o servidor tá oscilando. E se estiver lagando é o servidor, tá? Mas já voltou, voltou. Deu só uma osciladinha. Caraca, eu vou de Benz aqui, mano. Vou de Benz, mano. Não quis usar hoje pra curar. Tá, quando um personagem morre, o que que eu faço? Tem algum item pra usar, pra reviver? Pra mim tá com 200ms, mesmo 5G? Ah, mas eu tô falando da minha live, não tô falando do jogo, não. Servidor que oscilou. Na live. Mas já voltou, normal. Não, só a Bailu consegue? Ah, tá bom. É que normalmente vai ter gente que tu não tem item, né, pra usar. Ele morre? Ele morre? Ele vai demorar muito pra matar sem a menina. Dá pra fugir da batalha? E recomeçar? Ah, ela morreu. Dá com o Esqui? É que eu tô no controle, né? Atirando o banner da Noelle, mas o banner da Noelle, o jogo tá os tiros de graça, velho. Eu não vou gastar meu dinheiro naquele banner, velho. Só uma pessoa muito burra faria isso. É só você jogar e ter paciência, mano. Em options. Ah, tá. E eu ainda não estou rasgando dinheiro pra fazer isso, né, mano? O banner da Noelle é só... Ai, que esse bicho é level 16, não tem que comprar meus bonecos. Playstation 4 ainda não tem. Eu vou... Os bagulho da Noelle e o jogo dá de graça, só ir jogando. Peraí, deixa eu recuar de novo. É mesmo aí onde tu tá, mas é na outra sala. Tá, eu vou fazer os dois. Deixa eu derrubar um pouco esse boneco aqui. Tipo, hoje faria isso? Eu faria nada, pô. O banner do 16. Você só cometeu esse erro uma vez e foi no início do Genshin e foi ali pra mais nunca. É, porque eu também não sabia, né, mano? Eu não... Não sabia. Eu nunca tinha jogado nenhum gacha. Aquilo dali... Era literalmente o primeiro gacha que eu tinha jogado na minha vida. Eu não sabia nem o que era gacha, mano. Pra você ter ideia. Pronto, põe ela no 15. Ninguém sabia. Eu só sabia quem jogava gacha, né? Quem costumava jogar. Eu... Eu nunca tinha jogado. Eu não fazia ideia do que era. Cara, eu já tenho 300 mil reais. Riquíssima. Pronto, botei lá no 15. Deixa eu colocar essa aqui no 15 também. Pronto. Eu consigo upar a arma? Era bom você chegar no primeiro planeta, porque você libera o sistema de artefato e as lane lines pra você farmar XP. Os bichos aí batem forte. Não, eu consigo fazer aqui. Não tem problema, não. Eu quero a Bailu. Eu queria upar um pouquinho, pelo menos. Mas eu não sei se vale a pena. Não vale a pena, né, upar agora, porque eu não tenho muito disso aqui. Eu não tenho um dela. Eu tenho mais um do dela aqui. Eu uso ou não? Eu uso ou não? Vocês acham que eu uso o dela aqui? Não, você viu? Eu tô sim, mano. Deixa eu beber uma água aqui. Caralho, minha água tá mogelando. Eu vou colocar só um, mano. Aqui dá pra colocar... Porque eu tenho vários desse. Vários. Eu tenho três. Aqui eu não tenho nenhum dela, não. Nenhum dela. Pentei na. É... O P e vários até o 30. Você não usa os cones três estrelas, porque o jogo te dá vários quatro estrelas bom. Tá, eu vou upar aqui um pouco, então. Tá tendo algumas dicas pra upar boneco, porque eu tô upando os que eu quero. Os que eu quero. Não sei nada, não. Tô na taxa da C6. Não, acho que é C2. Pronto, tem um upado aqui. É melhor do que nada. Eu quero matar aquele bicho ali, mano. Eu vou matar aquele bicho ali. Pera. Pera, não era aqui. Não canto errado. Passar a Dzinho, gente. F arma? Por que F arma, mano? Eu tô upando ela como assim, F arma. Pera, não é? Pera, não é? Pera, não é? Pera, não é? Eu não sou eu. Eu não sou eu. O que é isso? Eu não sou eu. Matar logo. Como essa batalha com o Eda, a Pela é muito bom, porque ele quebra a defesa. Entendi. Tá, aqui eu uso a skill, né? Tá, entendi. É de turno, é. Eu não tomo bastante dano. Voltar logo. Close no peito dela. Dá um closezão. Ela dá bastante dano. Morreu. Morreu. Agora é bem mais fácil. Vou até me curar aqui de deboche. Natasha Médica, por amor. Morreu. Tá, agora eu tenho um bagulho aprimorado da... Da menina, né? Pra você não curar. Não mata ela. Ah, ela vai morrer. Ela vai de vez. Esse bicho lembra muito o Kha'Zix, né? Foda que é só a menina que tem muito dano. Não sei se eu consigo derrotar com ela a morta. Eu vou voltar logo aqui. A prevenir, né? Minha mãe sempre falou que é melhor prevenir do que remediar. Eu vou voltar logo também. Eu vou voltar logo também. E aí 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 Oi, Gizé. Vomans matou um. Ela morre, será? Não, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre. Já sei. Oi, Matheus. Minusa, ela vai morrer. Por favor, não dá dano nela. Ih, morreu. Ai, que ódio, velho. Oi, Snow. Não sei se a gente vai conseguir matar, não. Não vou curar, não. Tem peruca. Valeu, amor. Ei, Leonardo. Pode exitar, vai falhar? Ah, vamos tentar até o final, chegar até aqui. Chegar até aqui eu vou pelo menos tentar, mano. Se eu quiser de ser um single, você tem mobile, o console está depois. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Igual o time. Ah, preciso matar esse aqui. Matou, pelo menos. Ura. Ah. Ah. Eu acho que a M.S. usa um sem graça. É nichado. Nem todo mundo gosta, não. Nossa, achei que ele ia dar Icar nela aqui mesmo. Mas ela vai morrer. Ela vai de base. Era pra eu me ter curado. É, muito nichado, né? Ou você gosta ou você odeia. Eu acho muito legal, mano. Mas é um estilo de jogo muito complicado pra stream. É isso, ataca a outra. É, ataca a outra. É isso, isso. Por favor, mano. Sim, as animações são lindíssimas. É, valeu pra bastante Final Fantasy, né? Acho que ela morre, né? Não, ele só mirou. Tira lá, Tira, Tira. Vai dar o primeiro. Tira a Tira. Tira a Tira. Tira a Tira. Tira a Tira. Nossa, ela ficou com um de HP, mas ela vai morrer. É só você na peça agora. É só tu e Deus. Ela é na peça do outro mundo. A pobre da Natasha, ela vai de beijo. Eles não têm mais quem mandar. Eles vão só ficar batendo nela, eu vou só ficar me curando. É, ele matou. Tentamos, né? Quase consegui. Quase consegui. Cadê? Onde é que eu tava? Pro outro lado, né? É. Tem que dar uma alpada? Não, acabei de fazer isso. Tá, eu vou derrotar esses bichos aqui primeiro. Queria agradecer a mim mesma. Que ódio, mano. Ele mudou o foco, mudou. Você não gostou da bonequinha reta? Eu não sei nem o que aquela boneca faz, ali. Não, né? Não, não. Não tem que dar uma alpada, né? Eu não me ajudou. Eu vou dar uma alpada aqui, né? Ele não morreu. Adorei. Herta o nome dela. Ou Erta, né? Ah, de aparência eu gostei Eu achei ela bem bonitinha Eu não vi as habilidades dela, não Pelo menos eu não lembro A Erta, toda vez que alguém bate com menos 50% de vida Ela bate junto Se você bate com alguém com mais 50% de vida Ela tem mais ataque, bota fé Ah, que agora Agora eu tiro a Natasha, que eu não gosto muito dela Essas aqui são as que eu gostei Vai tirar quem pra botar a Silly? Você está deduzindo de que eu vou pegar ela, né, mano? Você está colocando a carroça e seus bois Eu não confio nisso daí Depois se eu pegar ela, eu vejo o que eu vou fazer Porra, até agora eu não peguei 1, 5 estrelas, mano Não, eu não peguei nenhum, 5 estrelas, nenhum Nenhum Essas aqui são as bonecas que eu tenho, cara Ai, puta que pariu Ela ficou sem bagulho, né? Eu tinha esquecido disso Ah, dá uma paquinha Ah, ela morreu Não deu pra curar o tanto o suficiente Só já não tem a principal Ainda serve Pera Não, eu vou bater com isso aqui Que eu vou precisar curar Estão me focando, né? Eu vou me curar Ai, a explosão fica até ousar Legal Tem, tem vento sim, né? Gente, vocês quitaram na izin Se vocês quiserem deixar o follow na live Vocês ajudam bastante, tá? Muito agradecida Ai, Caio Ele cai em Dream Ah, tá mirando Tá na taça Eu sei que tem o bagulho do banner, gente Mas eu ainda não peguei Eu sei o bagulho do banner Mas eu não tenho ainda Não peguei nenhum ainda Mesmo que ainda tenha isso Eu não tenho ainda Esse é o povo Eu não peguei nada Eu tô fazendo um side quest Agora Porra, Josh Tá na cara dele, lá Falei que eu ia conseguir Nunca duvidem de mim Nunca duvidarás Nunca Era só questão de tempo Caralho, mano Eu sou foda Essa xícara de chá Continua imóvel Dá um gole aí no chá, menina Dá outro gole no chá Dá outro gole no chá Dá mais um Fiquei intoxicada com chá, gente Fudeu Pera Meu Deus, o que que é isso? Bolhas estão flutuando pelo ar Como um brilho colorido nas perfis Por algum motivo Eles formam uma imagem Que parece ser um significado profundo Você tem certeza De que viu um sol avermelhado Se pondo Ai, puta que pariu, né Não vou ficar lendo isso aqui Mano, onde é que eu tô, velho? Eu dei o tiro da Sarah? Alguém sabe? Eu dei, não dei? Eu não lembro Oi, Nicolas Tá Eu acho que sim, né Toma Toma na cara Aonde que eu vejo que tem Duas ondas Onde que tem marcando isso Que o outro é no chão disso É quando tem dois inimigos próximos Ah, tá Entendi Tá bom É um jogo de turno Pera aí Tem uma coisa ali em cima Eu desci aqui E caguei aqui pra cima Tem só Isso aqui, né Mas aqui eu me prendo, né Conseguo me jogar Não Tá Tô embaixo mesmo Em abarro É, não dá pra pular É meio nervoso, né Mas eu meio que Fiquei meio assim Eu fico tentando pular E não vai Muito obrigada Manuel do amor Pelo Prime Seja muito bem-vindo Muito obrigada Pelo seu apoio Melhoras meu Nicolas Não consigo pular E morrer Volta logo Eu não sei por que foca no peito dela, não Eu queria muito saber O que, será? Não sei, né Tá, cadê? Bora lá É pra focar na poção Entendi A poção, claro Como não seria? Nem você acredita nisso Além Pois é Tá aqui Mas e agora? Como é que tava antes? Eu não sei Ah Mas não tem um bagulhete ali Pra passar, né Ali consegue-se fazer algo aqui? Não Ok E Gustavo Era onde é que eu tava? Ah, não é ali Tem um negócio laranja ali embaixo Negócio laranja Ah, bota Essa pele é muito bonita Assim, ela é muito da hora A gameplay dela é muito legal O negócio aqui No chão é empoeirado De um cômodo Em um canto silencioso O local de descarte Um cartão pode ser visto Brilhando levemente Esse cartão de acesso especial É vagamente diferente dos outros Suas pontas estão quebradas O texto está desgastado Não se sabe se ele funciona Quando a luz atinge O certo ângulo As palavras mil estrelas Impressa um cartão Pode ser vista vagamente Tá Eu consegui abrir todas as portas agora Lembra a sua maga Do Tales of Rise? Lembra mesmo? É muito parecida com ela Tá Mas aonde que fica Aonde que tava aquela passagem? Eu não lembro Não lembro Onde é aquela porta Era aqui? Não, não era aqui É no mapa Que parece um Y Não, não é aqui? Ah, tem a linha, né? Que porra Tá, mirou na Ruku Esse boneco aqui Toma dano de gelo Como assim Como assim Não, não é? Onde é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Eita diacho Vamos matar esse vídeo que primeiro não tem time Tem que pegar uns cartões aí, Bruno, que o pessoal já falou onde está Nossa, ADzinho, gente Eu tô gostando bastante do jogo Ah, não pegou na rede Ah, não pegou na rede Ah, não pegou na rede Ah, se eu mato esse bicho aqui Mato não Ah, mata, né? Acontece isso aí Espera aí, deixa eu ver aqui Ah, não pegou na rede Tem que fazer a série que eu acho mais importante Eu quero fazer todas, né? A que te dá o ícone da lixeira Ah, o Mito pegou isso aí Acho que eu vou upar Não, na realidade eu não vou não Eu acho que poderia ter falado diferente na U, sim Porque isso é muita coisa, não? O Mito pegou isso aí Guardar o ícone da lixeira Guardar o ícone da próxima roda, né? Eu queria dobrar o ícone da lixeira A gente vai passar o ícone da lixeira me toquei depois, eu nem lembrava disso esse bastão, essa arma falaram que ela vai ter outra ela vai ter outra arma tem que ter, esse bastão é muito ruim não morre, não morre ai que bota vai dar pra matar qual o seu main? não sei, eu acabei de começar comecei a jogar ontem, eu acho que tava muito cedo pra isso nem peguei as bonecas que eu quero não sei nem se eu vou gostar muito cedo pra essa pergunta um pequeno robô muito comum prestando serviços de vida comuns a bordo da estação você nota um bom teu saindo do robô, parece ser um interruptor, você decide forçar um desligamento você nota que o pequeno robô está em modo de espera por algum tempo você puxa o interruptor fazendo o robô entrar em modo de hibernação você economizou um pouquinho de energia para a estação espacial não é muito, mas ainda assim ainda assim é suficiente pra fazer você bater no peito e se sentir orgulhosa ai que bonitinho a solenidade do café da manhã que fofo não, eu não vou ler isso aqui não, pelo amor de Deus no tamanho disso parece a Liz do Ivy parece não, moleque meu amor de Deus tá, é... era só isso que eu precisava fazer aqui, né eu upei se o level 7 ainda tem sabonete, tudo bem? Não quer nem ir asiática? É mesmo isso aí, mano Aí, ó O peito é o level 8 Tá, é... Onde que tem mais quest pra fazer? Não tem mais nenhuma? A história do jogo é apresentada de forma boa igual a do Genshin Cara, tá muito no início, né? No início eu tô... Tá bem confuso Disseram isso porque ali tem cabelo rosa? Não, é mesmo Você vai fazer na principal e vai receber no zap do povo? Tá, então eu vou fazer a quest principal Não, é verdade Eu tenho outra quest Não tenho essa daqui, ó Eu tenho a quest lá do simulado lá, mano Sim, o conceito do celular é muito legal, velho Boa sorte, Sabonete Vai dar tudo certo, mano Nossa, eu nem vi esse boneco aqui É, eu tô no contrário Ai, Kojin O bom jogo tá no começo Ainda dá pra fazer todas as saias Quando eu abri o Genshin Me deu uma dor no peito Eu não sei Eu tenho um milhão de quests no Genshin, cara É, Fully A coisa estranha... A coisa estranha aconteceu de novo Você sentiu um calafrio subir pelas suas costas A neblina cobriu seus olhos e você... E você viu aparecer de novo uma visão familiar Dessa vez, Fully ainda está mais perto Você pode sentir a presença e a força da divindade Fully Fully, Aion dá recordação É... Aparecer de novo A divindade flutua no ar Faz reverências lá de cima com a cabeça Ela está olhando pra você Mas você não sabe ao certo que parte Apresenta os olhos dela Você se recorda de manter a sobriedade E completar a missão Falar com a divindade E coincidendo nos encontramos de novo Como você conseguiu controlar minha mente O caos se transforma no tempo O seu abandono do seu dever irá passar O volume deixou de ser proporcional Os passos são reduzidos Um passo, dois passos, três pés Para longe de tudo Tenha cuidado O trem Hélio avança O bebê cai no chão O câncer está crescendo Que isso, bebê? That's trending A entidade te responde após ouvir o que você diz Você sente o frio no rosto E os pelos na sua pele se arrepiam Então a divindade se afasta Num instante desaparece Você sente alívio Você ouve a voz de Aerta na hora certa Você encontrou Fully novamente Parabéns Testadores anteriores nem mesmo conseguiram A resposta dessa entidade Parece que Aerta se acalmou A voz dela voltou ao tom de sempre Mecânico e sem emoção O que você melhorou? O que você acha O que você acha que é uma melhora? A nova versão de um videogame? Umas recompensinhas dadas a cada dois meses? Aerta bufa Você está em um micro-universo inteiro Se fosse possível ver todas as alterações de uma vez só Porque gastaríamos nosso tempo treinando um universo Seria mais fácil construir um jardim para você no Expresso Aerta suspira Tem um downloader um pouco mais à frente Lembre-se de usar ele para expandir a sua equipe Seu cérebro está se adaptando aos poucos ao universo simulado E a memória RAM será disponibilizada para você Para que você possa jogar com mais pessoas gradualmente Certo Sai dessa Vá logo escolher a sua bênção A bênção da recordação se manifesta no gelo E aprimora os bônus do efeito de congelamento Ah, peraí Congelou Ah, eu acho que esse cara é muito da hora Isso só leva muito tempo Tem 1 hora e 40 Ai, eu gosto de errar Oi, Luiz, tudo bem? Oi, Luiz, tudo bem? Ah, eu acho que esse cara é muito da hora Congelou Congelou A conta mobile é a mesma do PC? É Terminal de download experimentio Ah, peraí que eu vou dar uma olhada aqui ao redor, né? O que tem aqui? Pá, não tem nada Veja só À esquerda estão os amigos virtuais do seu cérebro À direita os amigos que foram baixados na RAM do sistema Me leve junto para formarmos a equipe de 4 pessoas Que usará todo o potencial da bênção da recordação Ah, ela entrou para a equipa Esse game tem para Xbox? Não Se tiver, acho que é só Playstation O pai da Hulk é igualzinho o Couto É aquele personagem lá Fui seguir um emprego novo Começa a próxima terça É boa, mano É sobre É sobre Galera conseguindo vários empregos por aí, mano Todo mundo falando É outro moleque Ah, essa menina usa o machado Eu acho que eu lembro dela Ah Eu lembrei Será que ele não morre, não? Não é um machado É um martelo Ah, é tudo a mesma coisa Para estender a sessão O sistema criou uma próxima zona Eu uso o teleportador para ir para a próxima Tá Domine o combate Abra um mapa Aqui está o mapa Na primeira aba Você encontra os registros Progressados da rota A segunda aba Contém bênçãos obtidas Esse recurso é útil? Aham Isso aqui é o abismo No Honkai Ah, é? Eu não sabia, não Eu não tinha entendido ainda, não O que era Não Ih, é ou não? Isso aí é o Elysian Realm Ah, agora sim O Abismo libera level 21 Esse é o modo roguelike Exato toda semana Entendi Joga de graça O jogo parece bem mais completo Que Genshin Só lançou hoje Como assim? Acho que ele parece mais completo Que o Genshin Genshin tem apenas a beza Mas o jogo tem mais modo de jogo Eu discordo Eu discordo Até porque Esse jogo é um jogo de turno Instanciado Genshin é um mundo aberto Que você consegue explorar Um milhão de vezes mais Do que esse jogo Eu não sei como é que são os mundos Mas pelo que eu vi até agora Eu acho que são focos diferentes O modo da carta Eu não existo Então Eu não concordo, velho É, tipo assim O Genshin é um jogo De mundo aberto Ele não precisa ter Um milhão de coisas Sendo que ele já tem um mapa gigantesco Pra você explorar Mas tipo assim Esse daqui É um jogo instanciado Ele precisa Ter Mais conteúdo Porque por exemplo Você fica dentro de uma parte Do jogo só Tá ligado? Então... Não sei Eu não concordo Eu não concordo Acho que você tá vendo De uma outra perspectiva Tipo Esse jogo obviamente Ele tá bem mais bonito Do que Genshin Bem mais polido Isso é óbvio Genshin foi lançado Há três anos atrás Mas tipo assim É, esse jogo É 90% luta E 10% exploração Tipo a exploração Do Genshin É o foco Sabe? É um mundo gigantesco Então Daí duas propostas Diferentes de jogo Genshin é um jogo Em desenvolvimento Como a maioria Dos grandes MMO Ah, mas esse aqui Também é Pô Esse jogo Ele não é um jogo Fechado Ele não tem um começo Meio e um fim Oi Arthur Ele também é Mas são dois Jogos São dois estilos Diferentes Ainda não Os inimigos estão caindo E você não consegue Conter sua excitação Você não Não duvida Da própria genialidade Sua concentração Começa a desmoronar Você O balançar De cada Você ama Balançar de cada folha Você gosta Da destrutividade Dos pensamentos Sem fim Até perceber Que algo está errado Com você Essa não é você Ó Ó Aion chegando Aquiville Aquiville Uma voz Riu Desfreadamente Faz tanto tempo Que saudade Seus cabelos Ficam Ficam Eriçados Este é o entusiasmo Contagioso De um louco O que é isso? Chaco? Esse jogo Vai ter pelo menos 14 planetas Porque cada um É pra um caminho E tipo Esse jogo Os personagens São bem mais Trabalhados graficamente Mais gesto Os bonecos Do Genshin Da 10 a 0 Do Honkai No Honkai Não tem nem Idol Animation Entendi Eu sabia que o pessoal Não ia entender O que é esse jogo Como assim Não ia entender O que é esse jogo? Você consegue explorar Farmar item Nesse Você precisa jogar Os modos Pra conseguir os itens Porque explorar Não é o foco Sim A deidade Aparece diante de você Sem cabeça Ou máscara Nos braços Ela acena Para você Ainda girando Em círculo Os braços Suspensos no ar Os músculos Controlando As juntas Trêmulas E a postura Como a de uma escultura Tem Idol Animation Sim É esse Idol Animation Tem Eu vi E você consegue Dar play Na Idol Animation A hora que você quiser É Aqui tem Idol Animation Qual site Que resgata O código Do Star Rail Ou no site Do Star Rail Ou dentro do jogo Estou tão triste De repente A divindade Se entristeceu Porque você morreu Ela choraminga Sôfrega Porra de palavras Enquanto lágrimas Escorriam pelas costas Da sua mão Você sentiu Que de fato Havia morrido Você caiu por tempo demais O universo perdeu sua ordem Ela começa a bater palmas Então tudo começou A se tornar caos É isso que eu quero Quero te abraçar Infelizmente Sou apenas uma equação Num computador Ó, isso parece até legal Ela coça a cabeça Fora que os bonecos São infinitamente melhores Do que o Genshin Porque cada um Tem seu modelo 3D próprio É isso aí Foi o que o Aleph falou, né Que tipo No Genshin Os modelos são padrão E esse daqui Cada boneco Tem seu modelo próprio Quem der os bonecos Do Genshin Vai ser 1% Do trabalho Do Ronkai É, pois é Muito obrigada Yuri Pelo Prime Seria muito bem-vindo Muito obrigada Pelo seu apoio No jogo No jogo Dá pra comparar Dá pra comparar É um jogo Inominados Eu não Herta Gente, vocês estão na live. Se vocês quiserem deixar o follow, vocês me ajudam muito, tá? Não esqueçam de apertar o botãozinho do follow e a notificação. Muito zaca. Preciso fazer pipi. Jogar é melhor em inglês ou em japonês? Em japonês. Anos dos. Não, não. Não me dão. Deixa eu ver aqui uma coisa. Superioridade de alcance. Ah, então... Eu queria que pelo menos os arcontes tivessem esse carinho, sabe? Imaginou a ult da Raiden parecida com a Elisia? Mudando o mapa, virando outra forma. Mais deg e encher o filho que dá dinheiro e não o amado? É, isso é foda. Vamos lanchar aqui, lá. Ali, abriu? Não, né? Ai, gente, mas não tem como comparar o combate do Honkai 3 com o do de Genshin, porque Honkai é sempre sendo focado no combate, aí dá pra fazer aquelas coisas extravagantes. É, eu acho que talvez eles tenham focado no... Tenham focado no Genshin, acho que na exploração, né, mano? A Marcha e a Ryuka todinha. Eu? Acho que vai parecer com a Alice. Eu acho que ela só me lembra eu por causa do cabelo. Tirando isso, não tem o que tá a ver, não. Ai, eu coloquei no automático, sem querer. Os mapas do Honkai, né, se compara com o do Genshin? É, eu acho que o do Genshin, o foco é esse, né, mano? Até pensei em Ryuka pede royalties, mulher, mas não tem nada a ver, mulher. É só o cabelo, só tem o cabelo rosa. Todos vocês, os cabelos rosa, sou eu. Ah, eu não botei nos outros dois. Toda vida que... Toda vez que lança um RPG novo, a galera compara com o Genshin, quando na realidade cada um tem a sua qualidade e seus defeitos. É porque não tem como comparar com o mais hypado e o mais importante, digamos assim, velho. Pelo menos aqui pro ocidente. Tá ligado? Eu acho que não tem como não comparar, é inevitável, velho. Até porque, tipo assim... Por exemplo, toda vida que sai um MOBA novo, todo mundo compara com o LOL, tá ligado? É inevitável, mano. Não tem como não comparar, mano. Ah, eu não consigo dar tiro aqui dentro, né? É porque também é um jogo da mesma empresa e do mesmo universo. É, pois é. Muito obrigada, Gunzok, pelo Prime. Seria muito bem-vindo. Muito obrigada pelo seu apoio. Você comparando coisa com o Genshin, todo mundo esqueceu do Zé, do abridor de portas. É porque a maioria dessas pessoas nunca jogaram Zelda, mano. Zelda, principalmente o jogo que gerou o Genshin, que é Breath of the Wild, é uma parcela muito pequena, Lilith. Porque é um jogo de um console muito caro, e o jogo é muito caro. Não tem português, então a maioria das pessoas não jogou. Então, tipo assim, eu já nem falo do Zelda, porque a maioria das pessoas jogou Genshin. Genshin é muito mais acessível do que Zelda, além de ser de graça, sabe? Então, é, velho. Eu entendo isso, mas não tem como comparar, mano. Eu vou matar esse bicho aqui logo. Tapou a sua lista de amigos? Cara, não, mas eu só adiciono sub, velho. Não comecei a adicionar ninguém até agora, não. Então, sei lá, não tem como as pessoas... Não tem como ter essa comparação, mano. Mas Zelda é superior a qualquer outra coisa, velho. Isso é... Pra mim, não tem nem discussão. Pra mim, né. Esse daqui é o que não dá pra... Ah, mas eu não tô com a menina, né? Eu não tô com a menina. Espero que com o tempo a Royal Vesp resolva o problema de resina no Genshin, que não dá e não tem o mesmo problema no Star Ray. Isso não vai ser resolvido, amiga. Genshin tem três anos, tá indo pra o quê? A quarta nação. E isso já foi resolvido há muito tempo atrás, velho. Isso não vai ser mudado, amiga. Passar a Dzinho, rapaz. Não, não vou passar agora, não. Quando acabar aqui esse bagulho, eu vou fazer xixi. Oi, Phil. Tudo bem, mano? É Flu ou é Phil? É Flu. Flu, fia. Um E, ele parece um I. Explamação UiD. Star Ray também tem resina. E é muito mais grave o problema, porque o Star Ray é difícil. Mano, você tem que entender, gente, que esse negócio de resina, ele não vai ser mudado. Esses jogos são jogos da China. Eu não sei se vocês sabem minimamente como é que funciona qualquer jogo na China, mas os jogos na China, eles precisam ter uma trava. Porque é lei lá. As pessoas, elas jogam até se matar de jogar, tá ligado? Então, é lei lá. Eles precisam existir essa trava pra que as pessoas não joguem o dia inteiro, entendeu? Então, e aí, esses jogos, eles são com foco mobile, né? Mobile já tem essa trava. Ainda mais, tipo, jogo da China. Então, isso não vai ser mudado. Isso não vai ser melhorado. Entendeu? Existe uma lei na China de que os jogos não podem ser, tipo, infinitos. Até porque se fosse infinitos, vocês jogariam por duas semanas e não jogariam nunca mais na vida de vocês, né? Porque se já tem gente que já tá no final do conteúdo em menos de 24 horas, imagina se não tivesse limite. Então, esse tipo de coisa sempre vai existir. Não vai ser modificado. Eu achei que isso aí nem era mais um assunto a ser comentado, tá ligado? Porque eu achei que todo mundo já tinha entendido. E no início, quando o Genshin lançou, eu joguei Genshin quando lançou, véi. Muita gente aqui da live começou a jogar Genshin porque eu falei do Genshin. E, tipo assim, quando o Genshin lançou, foi, mano, uma putaria, mano. Muita gente reclamando da resina. Muita, muita, muita. Até que eles aumentaram. Foi pouco, mas eles aumentaram. Bom trabalho. Por hoje, acabamos. Eu falei com alguns colaboradores e decidimos redobrar nossos esforços. Na próxima vez que você vier, irá desfrutar da nossa versão oficial do universo simulado. Quando você começou com a divindade? Enquanto você estava realizando o teste, Ertha responde. Nós temos métodos de comunicação muito mais poderosos que os da CPI ou da guilda de intelectuais. Para pessoas com o nosso QI, esse método de comunicação é altamente eficiente. O Stephen Lloyd pensou em várias ideias diferentes para tornar o universo simulado mais divertido. Isso não vai nos ajudar a atrair mais Ions, mas talvez ajude você a se divertir mais. Ertha suspira. Deixa eu sair aqui. O universo simulado vai ficar fechado por um tempo. Nós queremos revisar todo o sistema e pensar sobre o que faremos com Arra. Da próxima vez que você irá jogar a versão oficial do universo simulado. A versão teste vai ser abandonada. Tudo bem. Eu também não tenho interesse nisso. Obrigada pela honestidade. Pode ir. Eu te mando mensagem quando estiver pronta. Certo, tchau. Aliás, há um índice de universo simulado lá. Você pode chegar se estiver sem fazer nada. Mas se eu não tiver interesse, deixe pra lá. Colecionar a natureza humana, certo? Tá. Deixa eu dar os dois tiros aí dos dois subs. Oi, Caenzinho. Então, né? Eu já superei esse negócio de resina lá no primeiro ano do jogo. Eu superei quando eles já ajeitaram. Até porque hoje em dia eu... Tinha uma época que eu nem gastava as resinas. Hoje em dia eu gasto no final das lives. Quando dá ainda. Não, Alex. E não vem nunca. Gente, eu vou passar um AD. Se vocês puderem novamente deixar o follow aí, ajuda. Eu vou passar AD. Eu já venho. Eu vou fazer um xixê.